Acesse o site www.sigami.com.br Ainda seu filho chegou do colégio e não tem a chave. E se você estiver viajando, no trânsito ou no trabalho, você poderá atender, simular sua presença ou até mesmo abrir seu portão. Você pode estar em qualquer lugar do mundo e atender o visitante que está na frente da sua casa e até mesmo abrir a sua porta. Veja como a instalação é simples e rápida. Ligue de um telefone para o número telefônico em que seu monitor foi instalado. Pressione a tecla por 3 segundos. Digite a senha de programação no seu telefone. Escute o tom de confirmação. Tecle asterisco 1 e o número a ser gravado e encerre a programação com o jogo da velha. Para ativar a função, pressione a tecla Siga-me por 3 segundos. Facilite seu dia a dia e aproveite o melhor do vídeo porteiro. Fácil, simples e com muitos benefícios para o usuário. Confira no site da Intelbras em quais produtos você encontra a função Siga-me. Intelbras. Inovação conectada à vida.